Olhar para frente, é isso que fazemos todos os dias. Desde que nascemos em 1998, quando ainda éramos a Gerasul, nos preocupamos em mudar o jogo, em criar novas formas de solucionar problemas e inovar em um mercado tão competitivo. Passamos por muitas transformações, até nos tornarmos ENDI, uma potência global em geração de energia. Ao longo desses 20 anos, nos tornamos a maior geradora privada de eletricidade do Brasil e uma parceira estratégica para nossos clientes. Mas isso é o nosso presente. Agora, vamos falar do futuro. Um futuro onde a palavra-chave é a transformação. A transformação na forma de gerar energia e de lidar com o mundo, onde a inovação e sustentabilidade andam de mãos dadas. E para construir esse amanhã, estamos trabalhando hoje. E estamos fazendo isso em grande escala. São usinas em operação em todo o Brasil, trabalhando dia e noite com a ajuda de milhares de colaboradores. São homens e mulheres que estão construindo este caminho de inovação e conquistas. A ENDI está levando essa transformação para os quatro cantos do Brasil. São complexos eólicos no Ceará, como o Trairi. E na Bahia, como o Umburanas e Campo Largo, gerando energia limpa e fomentando a economia local. A sustentabilidade, no fundo, é a âncora de tudo isso. Quer dizer, eu acho que está na origem, está na raiz de tudo que a gente vem fazendo. O Brasil tem um potencial enorme de geração de energia renovável, totalmente alinhado com a nossa estratégia. A estratégia do grupo hoje é uma estratégia de descarbonização, de centralização e digitalização. E com isso, a gente vai conseguir implementar essa estratégia num país maravilhoso como o Brasil. A nossa visão, justamente, é de transformar a maneira com que as pessoas se relacionam com a energia para um mundo cada vez mais sustentável. Essa que é a ideia. No Rio Grande do Norte, a energia solar já é uma realidade através da usina Assu 5. Além de usinas hidrelétricas espalhadas pelo país, investindo em energia limpa e renovável, conquistas que foram possíveis porque contamos com a confiança de nossos acionistas, os quais obtêm um retorno sólido de seus investimentos. O acionista é fundamental para a nossa empresa. Ele nos dá a orientação principal, o acionista controlador, nos dá o propósito, ele nos ajudou com o propósito. E o acionista minoritário também tem importância, porque eles estão no dia a dia conosco, acompanhando, questionando, questionando por que a gente faz dessa forma ou de outra, e estão sempre querendo que a gente melhore a nossa governança. Isso eu acho muito positivo. Ter pessoas que queiram nos ajudar a nos desenvolvermos e melhorarmos cada dia mais. Estar próximo do cliente, entender as suas necessidades, ajudá-lo na transformação energética também, é um fator muito importante e um papel que a gente precisa desempenhar todos os nossos dias. Essa caminhada foi fundamental para formar a nossa identidade e para formar a base do nosso futuro. E através da digitalização, a ENDI opera parte dessas usinas de forma remota, através de seu centro de operação de geração, desenvolvido com foco em tecnologia e segurança operacional. E uma coisa é certa, teremos que quebrar paradigmas para evoluir. Vimos que tínhamos também que mudar nossos modelos e ações. E, dessa forma, aumentamos nossos investimentos na descarbonização. Afinal, temos que deixar algumas coisas para trás e seguir em frente. Com o investimento na geração fotovoltaica distribuída, encontramos a forma perfeita de atender a demanda de milhares de brasileiros em todo o país. Ingressamos em um novo negócio, com uma conquista de mais de mil quilômetros de linhas de transmissão no Paraná. Com isso, vamos levar essas transformações para milhares de casas no Brasil. E como podemos falar em um futuro sem tratar de responsabilidade social e crescimento sustentável? Faz parte da nossa história o investimento em projetos de responsabilidade ambiental e social. Com a implantação de centros de cultura e projetos sociais, como a alfabetização de jovens e adultos, melhoramos diretamente a qualidade de vida das pessoas. A natureza também agradece quando reflorestamos áreas degradadas, repovoamos rios e protegemos nascentes. Mas não é só isso. A Endi está presente na sua vida, transformando o seu dia a dia, gerando soluções e respondendo perguntas que você nem pensou ainda. E sabe por que nós estamos fazendo tudo isso? Porque sabemos que você é a chave para esse futuro. Endi 20 anos. Essa energia, a gente celebra juntos.